Olá, confira comigo agora os destaques da semana no TRF 1 Minuto. Começamos com uma notícia socioambiental. Na semana passada, quase 130 kg de resíduos eletrônicos foram entregues pelo TRF da primeira região à organização não governamental Programando o Futuro, que atua em projetos de inclusão digital. Foi a segunda entrega realizada pelo TRF 1 desde que foi instalado ponto de entrega voluntária permanente no prédio do tribunal. Na primeira coleta, foram quase 140 kg. Podem ser entregues no PEV aparelhos de informática e telefônicos, televisores, eletroeletrônicos e outros resíduos, como baterias, carregadores e cabos de força. E a fim de evitar a execução de um mandado de prisão pendente em seu nome, um homem apresentou para a Polícia Federal uma Carteira Nacional de Habilitação Falsa. Foi no Aeroporto Internacional de Porto Velho, em Rondônia, e ele foi condenado. Inconformado, recorreu ao TRF 1, alegando que não seria ilegal usar documento falso para evitar ser preso. Sustentou ainda que não chegou a apresentar a falsificação por iniciativa própria, já que o documento foi pego pelos próprios policiais dentro da carteira. Mas, segundo a relatora, juíza federal convocada, Olivia Merlin, os tribunais superiores já consolidaram o entendimento que a conduta de apresentar falsa identidade perante autoridade policial é crime, ainda que seja por alegada autodefesa. Esta edição fica por aqui, mas continue acompanhando as novidades da Justiça Federal, da Primeira Região, nas nossas redes sociais. Até a próxima edição do TRF 1 Minuto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho